Agora do WhatsApp, DDD3399111443, já fizemos a nossa parte, já teve dancinha, agora você faz a sua. É? O que eu ganho se eu mandar mensagem? Nada. Não ganha nada. Não. Ganha um carinho, um abraço. Ah, mas eu sou contra ficar falando sem nota mil. O moço já ensinou lá. 999, mais um. Ah, mas você fica muito se gabando quando a pessoa fala que você é espetacular. Ó. E não é pra me gabar, não. É. Viu? Boa tarde, amigo Nico. Olha o Fabrício aí, ó. Um abraço pra Nanuque, Bar Vila Nova. Fabrício, quase que eu fui em Nanuque. Ó, Lamone. Quase que eu fui em Nanuque amanhã. Quase que eu fui em Nanuque amanhã. Quase que eu ia, hein. É. Só que se a gente fala aqui em Minas, quase que eu fui. Quase que eu fui. Um abraço pra Nanuque, Bar Vila Nova. Um ótimo final de semana a todos nós, em especial a todos nanuquenses. Fabrício Vieira. Alô, Fabrício. Tamo junto? Fabrício tá na fazenda lá, né? Aí, aí, é fera. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra minha mãe, Mara. E um abraço pro meu pai, José. Vocês são mil. É o Gabriel. Abraçando a mamãe, Mara. E o papai, José. Estão abraçados aqui no BG. Próxima. Boa tarde, Nico. Beleza pura. Olha lá, Lamone. Tá com uma bolinha tipo a nossa. Ué. Os cachorros arrumaram essa bola aí. Cadê a nossa bola aqui do esporte? Ah. Tomei... Espia. É. Aqui é a Andréia, do bairro Cidade Nova, em Santana do Paraíso. Oi, Andréia. Esse nosso cachorrinho é um Antônio. O cachorro chama Antônio? Eu não sou cachorro, não. Olha aí, Andréia. É o nome do meu sogro, coitado. Que Deus o tem. Não, meu sogro já morreu, né, Lamone? É o nome do meu sogro, Antônio. Coitado, eu sou Antônio. Deixa eu ver lá. Esse nosso cachorrinho, cachorrinho, é o Antônio. Ele fica latindo na hora do esporte, achando que a bola dele é essa. Ficou com você? Já tinha mandado isso pra mim lá no Instagram? Manda lá, manda lá, Lamone. Olha lá, na hora do esporte ele fica latindo, achando que essa bola aqui é a dele. Ô, Antônio! Ô, Antônio, que conversa é essa, Antônio? Cada qual com a sua bola. Aquela bola lá é a sua, Antônio. Essa aqui é a nossa. Oi, Antônio. Daqui a pouco ele vai começar a latir, porque ele vai ter o esporte agora. É. Antônio! André, um abraço pra você e pro Antônio também. O cachorro chama Antônio. O apelido dele é Toninho, sabia? É. Não, o cachorro. Essa é a vantagem da gente chamar Nicoméde. Ninguém vai, nunca vai pôr o nome num cachorro Nicoméde, sabia? Eu já vi gente chamando cachorro de Lamonier, hein? Ah, é. E aí E aí E aí Obrigado.